Deus nunca pediu templos, isso mesmo, Deus nunca pediu para construírem templos, porque essa não era a sua vontade, e sim a vontade do homem. Veja só, Davi e o profeta Natan decidem por conta própria construírem um templo para Deus sem consultar a vontade do Eterno. Leia comigo, o rei disse ao profeta Natan, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natan disse ao rei, vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Só que Deus, sabendo das intenções em seus corações, deixou sua opinião bem clara a respeito desse assunto, que desde o início ele nunca pediu a nenhum líder de Israel para construir uma casa para sua habitação. Mesmo habitando em um tabernáculo, nunca houve um pedido do Eterno aos líderes judeus para que construíssem um templo. Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Mas o Eterno tinha compaixão por Davi e o povo de Israel. Então ele permite a construção do templo, não por sua vontade, mas pela vontade do homem. E Salomão, sucessor de Davi, constrói o templo. Ao construir o templo, até mesmo Salomão admitiu que o Eterno não caberia naquele lugar. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, Muito menos este templo que construí. Mesmo assim, o templo foi construído devido a promessa que Salomão deveria construir o templo. Só que o tempo se passou e os próximos líderes do templo se corromperam e transformaram aquele lugar em covil de ladrões, a busca de riquezas e abuso de poder sobre os judeus daquele tempo. A ponto de Cristo virar as mesas dos comerciantes da fé, pois aquele lugar era a casa de oração. Mas já era tarde. O templo já estava corrompido desde o início pelo seu próprio construtor, que se corrompeu com a idolatria. Por isso, quando Cristo vê os seus discípulos comentando sobre a beleza do templo, Cristo, já cansado de tanta corrupção e idolatria a mamon, disse que não sobraria pedra sobre pedra daquele templo. Alguns dos discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E sim, as pedras do templo caiu. A corrupção acabou. A vontade do homem de fazer do templo a casa de Deus não funcionou. E o templo foi destruído no ano 70, na guerra entre os judeus e os romanos. Deus nunca pediu o templo, porque ele sabia que o coração do homem é corruptível. E nunca o homem poderá fazer de tijolos a casa de Deus. Mas Deus fez, há muito tempo atrás, do coração do homem a sua morada eterna. Mas Cristo é fiel como o filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? E lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Mas...